Salve, salve! Você que está em casa e a natureza, eu sou o Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistano e hoje nós estamos com uma presença muito especial, que é a minha amiga Júlia Lopes e os filhos dela, isso mesmo! Quem são os seus filhos, Júlia? Conta pra gente! Eles são caracóis brasileiros. São brasileiros? Eles são brasileiros. Qual é essa espécie de caracol? Eles são megalobolimus. Então você vai contar pra gente como é que é ter esses animais em casa, mas antes você aí já pode deixar a sua curtida, compartilha esse vídeo porque não é qualquer um que tem como pet um gastrópode, exatamente, um molusco aí. É como se fosse o Bob Esponja, né, Júlia? É, mais ou menos. Certo. Então o pilão deles são Gary. Gary 1 e Gary 2. Gary 1 e Gary 2? Gary 1 e Gary 2. Como é que você sabe qual que é qual? Porque esse aqui ele veio machucado. Como assim ele veio machucado? De onde eles vieram? Eles vêm de loja de Umbanda, as pessoas usam ele pra rituais e eles coletam. Mas que tipo de ritual? É algum ritual que causa algum dano pro animal? Eu não sei te dizer. Eu já fui atrás e nunca vi tanto, muito, ninguém falando sobre. Mas você disse que ele tava machucado e ele veio na loja. É porque na loja que eles ficam, eles ficam numa caixa de papelão ou uma caixa daquelas de cerveja, jogadas várias em cima do outro, sem comida e sem água. Ah, tá, não. Então causa ou dano assim, né? Porque não tem ali a... Tanto que ele tem uma cicatriz. A manutenção correta. Meu Deus, é possível um molusco ter uma cicatriz? Então. Essa eu não sabia. Parentemente sim aqui, ó. Não cresceu. Pera aí. Mostra ali pro pessoal. O ladinho daqui, dos dois são diferentes. Essa lateral aqui? Isso. Machucou. Caramba. Então ele foi... Dá pra ver bem, né? Aqui do lado. Aí é uma coisa que você encontra com a casca branca assim, porque não tem cálcio nenhum. Deficiência alimentar? Ó, machucar. Aqui a casca é esmagada. Também ou quebrada. Nossa. Eu tava vendo muitos transplantes de casca de caramujo. Eu até te marquei agora há pouco. Eu vi hoje duas fotos, justamente hoje, que a gente marcou aqui de gravar. Muito legal, né? Impressionante que esses animais, se eles quebrarem... Lá fora. A cara passa, dá pra recuperar. Lá fora o pessoal se importa. Eles criam melhor do que aqui. E no Brasil a gente não consegue reproduzir isso aqui. Tá em ameaça. A prova é esse aqui, que a gente não cria direito, mas depois a gente vai falar em outro vídeo. A gente vai falar sobre esses amiguinhos aqui que se tornaram um problema, porque o pessoal não cuida direito. Esses aqui estão em ameaça. Tanto de coleta, tanto porque se confunde esse com esse. Porque esse aqui é uma praga. E acabam matando esse. Esse é um africano, né? Introduzido. E aí acham que esse é a praga. E acham que a doença é esse. E acham que a doença é esse. Acabam matando o animal. Não, mas o problema só aumenta, né? E esse animal, ele é perigoso? Ele pode trazer alguma doença? Então, ele pode trazer alguma doença sim, se você estiver contaminado. É, e também depois pegar, depois a gente lava a mão, né? Como você falou, aí não tem problema nenhum. Pra você ser contaminado. Ou você come, ou você vai falar a língua nisso. Ou você não vai fazer isso. Ou você não vai fazer, exato. Coisa que não vai fazer. Bom, Julia. Muito legal. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Gary 1. Obrigado, Gary 2. Se você gostou desse pet diferente, é possível até ter em casa, né? Contanto que você tem aí com responsabilidade. Você encontra esses animais até em criadores autorizados. Não, criador é mais comum você achar que ele escargou. O escargou? Ah, é uma terceira espécie. Aquela conchinha. Tá. E aí, né? Ele é criado, então você pode adquirir um pet diferente. É legal, não é, Julia? São bem legais. São bem legais. Então, esperamos que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Aperta o sininho pra não perder nada, senão o YouTube não manda. Tô avisando. E nos vemos no próximo vídeo. Um salve aí aos caracóis e à natureza. Até o próximo vídeo. Coisinha nojenta. Ah, é nojento, mas é fofo, cara. Eu não sei se ele é tão fofo. É muito fofinho. É mesmo? Sim, ele tem um olhinho aqui, cara. Olha isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto